Então, de volta com todo o seu e sua plenitude de um quadro especialíssimo ao meu lado, essa talentososíssima e lindíssima atriz e cantora Cláudio Hanna, com seus cabelos lindos, com as suas histórias de tantos papéis exóticos. Claudinha foi em Vamp, que eu... é o tal negócio, né? Gosto não se discute, esse é o meu, Vamp. Vamp, você se consagrou ali pra mim, naquele papel da Natasha. Que a Natasha era uma vampira, roqueira, tudo bem, minha escola musical é rock'n'roll, mas... É, né, Rony? Lógico, mas era do bem, você era do mais absoluto bem. E, claro, se tornou um sex symbol no seu primeiro grande papel. A gente tem um trechinho? Vamos, roda aí que eu quero ver. Olha que coisa. Tchau. 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 Eu desdobrava a voz da música. Você que dobrava, né? Eu que dobrava a voz da música. Você não quer que virar um sex symbol só por isso aí, meu Deus do céu? E no cinema, no ópera do Malandro, do Rui Guerra? Aquilo ali foi... É lindo, né? Aquele outro papel que eu achei maravilhoso, né? De grande expressão, de grande densidade, né? Gostei muito também. Gostei muito. E um elenco, meu Deus do céu, na época... O Edson tinha acabado de fazer uma novela com o Edson, que era Amor com Amor, você paga. É o Edson celular, vamos falar, né? Mas, exatamente, vai, continua. É, o Edson tinha a Elba. É a Elba. Elba é um furacão, né? Nem Latoral. Nem eu já fiz vários filmes com ele, né? Ele disse que é a pessoa que mais me conhece internamente. Claudinha Gimenez, eu acho uma delas também. Ah, querida, conheci a Cláudia nesse filme. É, enfim. É um belo filme. Musical também, né? Musical. Produção, tem algum... Então roda, que eu quero ver também. Hoje vai ser muito bom. Tudo mostrado, ó. Estou viando no salão, os dois parecem um casal, mas é mentira. Essa menina pode ir para o Japão, na vida real. Você que enlouquece, apaga a última luz, o meu amor. Tem um jeito manso que é só seu, de me fazer rodeios, de me beijar os seios, Me beijar o vento e me deixar em brasa. Desfruta do meu corpo, como se meu corpo fosse a sua casa. Essa cena foi conhecida como Briga de Galo, você sabia disso? É, é maravilhosa essa cena, é muito bem filmada, é engraçado porque eu tive muita sorte, né? Eu sempre fiz aula de canto a vida inteira, desde pequena, eu ficava pensando, quando eu comecei, foi na década de 80, eu ficava pensando assim, mas por que eu estou fazendo aula, né? Porque não tem musical, não existia musical naquela época. Agora, eu acho que eu sou das poucas pessoas que fez um filme musical no Brasil e uma novela musical, né? Verdade, verdade. Vamos tentar fazer uma analogia, queria que você fizesse para mim. O que que você destacaria de importante nesses dois? A Vamp, que eu gosto dela, da Natasha, e na personagem que você faz na Álpia do Malandro. O que que eu destacaria de parecido? É, ou não, 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 primeiro eu estou cantando, não parecido, eu diria, do que você gostou mais de fazer, num e no outro? Ah, poder cantar e dançar, né? É isso, né? Nos dois, nos dois eu cantava e dançava, os personagens eram bem diferentes, músicas completamente diferentes, por exemplo, rock, rock nunca foi a minha praia, você estava falando que rock era só praia, a minha não era não, eu era bem MPB, eu fazia canto lírico e cantava, toca o violão, né, e cantava só MPB, e rock eu comecei, eu conheci com Simpathy for the Devil, cantando pra Vamp, aí eu me apaixonei, a minha voz encaixa muito legal no rock. Eu também acho, também acho. E a Vamp, na verdade, você interpretou uma vampira do bem, do mais absoluto bem, talvez por isso esse encantamento que você provocou em mim, mas de repente veio um desafio, você fez a Isabela, que na verdade é uma vilã perversa da próxima vítima, né? E como é que foi construir uma malvada, tão realista daquele jeito, que era do mal mesmo, depois de ter feito uma vampira tão bacaninha? Má, má. É, aliás, foi um dos poucos personagens de vilães que eu fiz, acho que foi a única. Ah, a Isabela era maravilhosa, né? Porque nada como fazer uma vilã poderosa, boa vilã rica, vilã poderosa. Ah, é outra coisa, vilã pobre, mau. Ela era maravilhosa, né? E tinha uma coisa de sexapio e tal, e ela era cínica. Quanto mais eu fazia com verdade, quanto mais eu chorava, quanto mais eu era verdadeira, quanto mais eu pedia pra tia, que era Arací, que eu amo, adoro. Viu que a gente fez cenas calentíssimas, nós dois, e ele era um grande, era um grande parceiro de cena, maravilhoso. E o personagem, ele era delicioso, o Silvio de Abreu escreve maravilhosa. Eu me divertia com a Isabela, mas apanhava muito também. Apanhava, eu não gostava de apanhar, não. Vamos matar a saudade da vilã, Isabela? Roda a criançada. Sabe essa garota, essa garota insuportável, que tá namorando o pai espalho do Diego, que eu joguei fora? Sabe essa garota? Ela jura que tá tendo vários crimes suspeitos, né? Ela mesmo sofreu atentado, sabia? A polícia sabe disso. Sabe quando a mamãe me contou? Sabe que eu pensei assim? Por que não botar a Andrea no meio dessa lista? Não pense que você vai escapar, sua vadinha. Socorro! Socorro! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Alguém me ajuda! Vagabuta! Socorro! Nossa, é muito forte! Alô, polícia! É muito forte, gente! É muito forte! E você se emocionou vendo isso aí? Nossa, eu me ensinei vendo o Wilker também. É, claro. Vamos fazer o seguinte, vamos pular pra Camila, vai. Porque a Camila, que você fez na Fera Ferida, isso foi em 90... Anos, não me peço. 93, tá? 93. Que era tão pura, tão angelical. Doce, anjo mesmo. Tadinha uma jovem que dormia por meses a filha. É, e flutuava, né? Lúdica. É do Agnaldo, não é o Agnaldo Silva, né? Lúdico, não é? Lúdico demais. Muito bonito, muito bonito. Bom, e também tem a favorita. A favorita você interpretou, aí já é uma outra coisa. Uma mulher solitária, romântica, honesta, carente. Mais forte. Mais forte também. E esses papéis, na minha visão, mais fortes, eram mais a sua cara, Claudinha. Eu achava. Não sei. Personagem mais forte, né? É o que eu falei outro dia. Peça pra eu gritar, peça pra eu chorar, peça pra eu gargalhar, mas pra ficar parada sorrindo apenas é pouco. Eu não consigo. Não consigo, né? Roda aí que eu sei que tem também. De solidão e fim de felicidade. Isso eu também entendo, né, tia? Não. Você é muito diferente deles. Eu sou diferente de todo mundo, tia. Camila? Camila, você é uma menina linda, linda, linda. Uma menina especial. Muito nova ainda. Vou encontrar alguém. Você não morre antes? Se é pra falar de amor, eu sou mesmo assim. Descomplicado, incompleto, exagerado. Ai, que bonitinho esse sorriso. Com vento. Claudinho, eu vou contar uma coisa pra você que você não vai acreditar. E eu não poderia deixar passar isso em branco de jeito nenhum. Eu falei com a posição, eu vou falar. Fale. A sua atuação nas páginas das revistas masculinas. Aquela de 1985? Sim. Que é pra igual? A primeira. Eu tenho. Obrigada. Você tem? Eu tenho, eu guardei. Sabe que vale muito caro, hein? Sei. Tá valendo muito na praça. Ninguém tasca. Eu vi primeiro. É minha. Você fez de novo. Em 2008, se não me engano, você fez mais um ensaio, né? É. Tá. São fotos lindas. Trinta anos depois, quase, né? Agora, o primeiro ensaio é que repercutiu. Eu acho. Enfim, pode ser que eu seja enganado. Tanto que eu guardei. Sem dúvida. Não, é engraçado porque na época eu não tive essa noção de repercussão. Porque eu fiz essas fotos para os Estados Unidos, né? Eu fiz para lançar o filme Erêndira em Nova York junto com a Sônia Braga que estava lançando... O filme é querido da amiga. Querida. Sônia. Uma coisa, Sônia. Ela estava lançando O Beijo na Mulher Aranha. Sim. Então, de lá, eles venderam aqui para o Brasil. Era uma coisa que eu não ia fazer. Não tinha interesse de fazer aquele playboy. E aí, na época, não foi nenhum escândalo porque aquilo era a época. Sim. Entende? Não senti nada. Mas aí foi ficando. E foi ficando. E cada vez ela vai ficando mais famosa. Elas vão tomando uma proporção. Se eu ganhar esse dinheiro toda hora que falasse sobre isso, eu ia ficar milionária, né? Ai, que maravilha. E outra coisa, você também mostrou a que veio como dançarina, que eu achei muito legal. Me conta, o que foi mais difícil? A dança no gelo, naquelas coisas, as lâminas de patins, eu vou dizer, aquilo no equilíbrio de jeito nenhum. Eu acho... Ou acompanhar o ritmo, o relógio da salsa do Patrick Carvalho na dança dos famosos. Mais difícil? Não. Patinar é muito perigoso, né? Eu achava muito perigoso. E para dançar em cima, eu realmente não patinava nem online, nada. É muito mais perigoso. A dança, quando eu fiz agora com o Patrick, aí foi um prazer, né? Foi maravilhoso. Eu quase que eu virei bandarina, realmente. Porque eu descobri que eu amo dançar e descobri que eu adoro competir. Nós temos duas, as duas versões aqui. Ah, é? Tenho. Do Patrick, a dança dos famosos. Roda, vamos. Está tão divertido hoje. Olha aí. A rainha do fã poderosa. Olhar que diabos nos envolve, nos fascina. Agir do salão. Balança gostoso, requerendo a dança. É a rainha do fã poderosa. Olhar que diabos nos envolve, nos fascina. Isso é muito bom. Aí eu aprendi, né? Aí eu realmente... Eu posso dizer que hoje em dia eu danço de tudo. Com o abrigo, né? Muita saudade, né? Legal. Dá muita saudade, né? Maravilhoso. Que bom isso aí. Muito bom. Está tão ilustrada a nossa conversa. Estou gostando. Pronto, são bem legais. Uma coisa que pouca gente sabe, né? Você está agora com 22 anos de idade, né? Mas, aos 35, você já tinha casado cinco vezes? Me contaram isso aí. Eu tenho no teu currículo. É, eu não faço contabilidade, não. Mas você acha que a relação entre homens e mulheres é mesmo uma missão impossível? Não, eu acho uma missão possível. Tudo é uma missão possível e tudo é uma missão impossível, né? Eu acho que depende da sua disponibilidade mesmo. Eu acho que as relações... Conviver é muito difícil, né? Desculpa. Seja homem e mulher, seja mulher com mulher, homem com homem, seja pai com filho, pai, né? Correto. Seja mãe com filho, conviver junto... As relações humanas ficam complicadas com a convivência. Não acho que seja assim, porque homem é diferente de mulher. Todos nós somos diferentes. E todos nós somos iguais, né? Sem dúvida. Então, é você ter a sabedoria de ter a paciência de respeitar outro. Acredito eu. Corretíssimo. Eu não sei, realmente eu não sou... É isso, é isso. Agora, après vous, madame, porque senão eu não vou. Não. Ou você começa, que eu vou aqui a... Mange de tuar, s'il te plaît. Mange de tuar. Mange de tuar. Você atuou com excelência em papéis, que eu diria, enigmáticos, obscuros, assim, papéis muito bem interpretados, né? Com a força... Acabamos de ver aqui, é uma amostra grátis disso. Você se considera uma mulher misteriosa? Não, eu pessoalmente não, mas assim, é um adjetivo que todo mundo sempre usou comigo, não sei porquê, não entendo. Assim, acho que meus personagens são misteriosos, são fortes, então com certeza eu devo ter alguma coisa de misteriosa, de forte, mas eu me vejo muito clara, muito transparente, muito fraquinha. Não sei porquê, as pessoas me veem dessa maneira. O seu casamento com esse mega cineasta foi o Rui Guerra, você teve uma filha. Dandara. É, Lara. E agora você já é avó, me contaram também que você é avó. Sou, tenho dois netos maravilhosos. Pô, coisa mais bonitinha. Quanto mais linda. É a paixão. A gente não tem nenhuma responsabilidade, tem três. A gente não tem responsabilidade. Ah, mas dá preocupação, não dá? E dá culpa também, igual de mãe, assim, que você tá viajando muito, trabalhando muito. É uma pena, assim, porque hoje em dia a vovó não tá mais ali, parada, fazendo bolinho e contando historinha. A vovó tá na pista, né? A vovó tá trabalhando, então é complicado. Eu não tenho esse tempo todo que eu gostaria de ter, de curtir, de ficar paparicando. Como é que é a Cláudia em família? Ah, eu sou uma pessoa... Claro que atípico, porque viaja muito, eu sempre viajei e tenho uma vida, né, disposta e tenho... Agora, eu sou como toda mãe, como toda avó. Me preocupo, eu amo, eu preciso deles, eles precisam de mim, eu tenho que chegar, eu tenho que ver eles. Às vezes eu choro de saudade, eu telefono e fico me sentindo culpada. E amor e família, pra mim, é uma coisa muito importante. Eu gosto muito, assim, minhas melhores amigas, meus melhores amigos são minha família. Meus irmãos, minha filha, meu ex-marido, Rui, minha enteada de sempre, Janaína, são todos meus grandes amigos. Eu quero, mais uma vez, agradecer a você, foi uma honra ter você aqui com a gente. É um prazer. Quero que você faça muito sucesso com a Calas. Obrigada, eu quero que você vá assistir, hein? Claro, estarei lá no gargarejo, não tenho dúvida disso. Eu quero só lembrar que vai ser, no dia 12, a partir do dia 12, essa estreia, no Teatro Itália. Teatro Itália. Às sextas, às nove e meia. Sábado, às nove e domingo, às sete da noite. É um bom horário, né? É 19. Eu acho ótimo. Eu acho ótimo, tá aqui, depois sai pra jantar, né? Falamos juntos. Exatamente. Obrigado, meu amor, viu? Obrigada a você, meu querido. Prazer. Obrigado, querida, obrigado. Tá vendo? Todo o seu acabou aqui, mas, nossa conta marcada pra amanhã. Vem às 23h10, o negócio de horário eleitoral, agora tá começando às 11h da noite. É, né? Se você preferir, não vem às 23h10, vem às 11h10 da noite. Então, uma ótima noite pra você. Fique com Deus. Amanhã, se você não estiver aqui, eu não falo mais contigo. Um beijo. Zé Armando Vanucci Traz os bastidores da TV no Tudo Seu. Amanhã, 11h10 da noite. Assista agora, Gazeta Imóveis. A Cidade Imóveis. E se a maná senta-lo, a morfio punte de clube, ma permuta regalo. Todo o seu